Música Fechada desde dezembro de 2013, a sede da escola 4 Colônias, na cidade de Campo Bom, segue sem uso. O local é cada vez mais afetado por danos, devido a condições climáticas e falta de manutenção. Essa escola é bastante importante para a gente poder alcançar as metas que a gente tem, inclusive uma demanda reprimida bastante grande na educação infantil. Então nós queremos com essa escola, que hoje está parada, dar uma destinação e colocar realmente em dia a questão das vagas de educação infantil. O município já tem uma verba destinada para fazer essa reforma. Dependemos então da avaliação da comissão da Secretaria de Planejamento e depois do ok da Secretaria de Educação. No início de 2017, com a troca de gestão da cidade, foi aberto um novo processo para a sessão de uso do prédio. Uma nova reunião entre representantes da Prefeitura e da Secretaria Estadual do Planejamento está agendada para o dia 6 de junho.